E nossa quadra chuvosa está chegando ao fim, as temperaturas estão mais baixas. Parece contraditório, mas tudo isso tem uma explicação. Daqui pra frente, as chuvinhas durante o período da tarde devem ficar cada vez mais escassas. Estamos nos preparando para entrar no inverno, o que pra esse lado de cá, em nossa região, não significa chuvas, e sim temperaturas mais baixas. Significa dizer que estamos na época mais fria pro Nordeste, e isso até o mês de agosto, que é quando as coisas mudam de lugar. A nossa região passa agora pelo período mais frio do ano. Os meses de junho e julho se caracterizam como os meses de menores temperaturas aqui na nossa região. Pra se ter uma ideia, hoje em Mossoró, os termômetros na estação meteorológica da UFESA registraram 19,86 graus Celsius às 5 horas e 50 minutos da manhã. Então, nos últimos dias, a gente vem tendo sempre esses valores, próximo de entre 19 e 20 graus Celsius, logo no início do dia. Como estão as suas noites, mais especificamente as madrugadas? Aposto que mais frias, não é? Natural pra essa época do ano. Oficialmente, o inverno começa dia 21 de junho, próxima terça-feira. E aí teremos temperaturas ainda mais amenas. Outra coisa, os dias também serão mais curtos. Calma. A ciência explica muito bem tudo isso. De todo modo, o ideal é aproveitar as temperaturas mais amenas que se apresentam. Dia 21 de junho deverá ser o dia mais curto do ano aqui no hemisfério sul e o dia mais longo do ano lá para o hemisfério norte. Então, dias mais curtos, tem um número menor de horas de presença solar, né? Consequentemente, uma menor quantidade de radiação que chega na superfície e aí as temperaturas com valores mais baixos. Mas deverá permanecer, então, por esse período desses dois meses, de junho e julho, os meses mais frios do ano aqui na nossa região.